A droga estava localizada em um fundo falso do caminhão frigorífico. A abordagem ocorreu nas proximidades do KM48 da BR-364. Os mais de 300 quilos de cocaína estavam sendo transportados junto às carnes. Os 281 tabletes de cocaína foram carregados em Pontes e Lacerda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tanto a droga quanto a carne seriam levadas para São Paulo.